Fala galerinha, tranquilo? Maurício aqui da farmácia com dica de cuidado, seja inteligente, não um burro de pato-pata, né? Pra falar do que, pessoal? Mais um golpe que tá na internet que eu, como trouxa de novo, um cavalo manco, caí. E também quero que você repasse esse vídeo sobre os óculos TR, né? TR90, é isso? O óculos de titânio, né? Inquebrado que se ajusta a qualquer leite, não é esse que eu tô, não, esse é o meu, tá? Eu vou te mostrar, mas eu vou te mostrar depois desse vídeo. Primeiro, eu já peço que se você também caiu no golpe, comente aqui embaixo, tá? Então, se você caiu no golpe, comente, dê o seu like pro canal que você segue e me ajude a divulgar esse vídeo pra que outras pessoas não caiam no golpe. E antes disso, ativa o sininho pra todos e se inscreva no canal. Mas antes de eu falar do óculos, titânio, né? Que faz a revolução. Assista pra ver esse vídeo aí que eu gravei, mostrando no computador, esses corpistas filhos de uma régua. Bem, pessoal, pedindo pra fazer uma live desse óculos de leitura inteligente progressiva, lente safira. Lindo demais o óculos, realmente muito bonito. Porém, porém, eu não me vendo, tá, pessoal? Como o produto é bom, eu falo aqui no canal. Como o produto é ruim, eu detono no canal. Antes de eu fazer a live que me pediram, que sairia cinco óculos desses de brinde também pra vocês, meus clientes amigos inscritos no canal. Porém, antes de eu fazer a live, eu começo a pesquisar. Então, eu vi vários testemunhos aqui de várias pessoas dizendo que o produto é ótimo, excelente, tal, tal, de qualidade, se surpreendeu, que ele se adapta no escuro a todas as lentes. Porém, aí, o que é que eu faço? Como eu sou youtuber, tem esse rapaz aqui que deu o time dele. Recebi o óculos, estou muito satisfeito, me adapta muito bem. Vi que é golpe. Como é golpe, pessoal? Você vai clicar na foto dele. A foto dele vai abrir. Quero ir no site dele pra conhecê-lo pessoalmente, pra falar com ele, conversar com ele. Não vai, tá, pessoal? Então, isso é treta, tá? Não caia. Mais tarde, eu vou fazer uma live do óculos, tá? Pra vocês não cair a treta. O site dele não entra. Isso aqui é tudo forjado, tá? Essas pessoas, na verdade, nem existem. Nenhuma delas, tá? Eu fui procurando aqui cada um. Cada um dos comentários, quando você clica em cima, tem que abrir no site que a pessoa do YouTube tem. Então, se ela botou um testemunho aqui, quando você aperta na fotinha dela, tem que entrar no canal dela. Não entra, tá? Então, não caia. É furada, tá? Se você comprar esse óculos, você vai perder seus 300 reais, seus 400 reais, seus 200 reais, seja o preço que ele inventa aí. Então, não caia, tá? Esse óculos é furada. É mentira, ok? Então, viu aí, pessoal? O óculos, entendeu? É o titânio, né? O TR, titânio, a liga inteligente. O óculos que faz milagre. Não quebra, né? Ele fica azulzinho como bate o sol. Você enxerga no churro. É tanto milagre, mas a culpa é nossa, tá? Brasileiro gosta de se dar bem, né? Então, pessoal, o óculos é esse aqui, ó. Esse é o óculos de titânio que eles falam. Eu paguei 150 reais em 12 vezes sem juros. 12 vezes jumento, né? Porque a gente é um jumento, né? Agora, tem uma promoção que você compra 3, paga 150. Ou 2 por 90 reais, crédito grátis. Primeiro que demorou mais de 2 meses pra chegar, tá? Pessoal, e é acrílico, tá? Totalmente de plástico. Demorou 2 meses porque eu fiquei em cima. Ele chegou. Pessoal, nunca vão comprar óculos. Você sai botando na cara. Primeiro, você lava, tá? Lava com um sabão neutro. Eu passo uma água nele. Eu lavei antes de usar. Lavei e descascou. O meu é azul. Descascou, pessoal. Apenas um plástico, tá? Plástico. Isso aqui é plástico. Leve, leve. Eu compro um óculos desse. Qualquer camelô em 10, 15 reais, pessoal. Isso aqui de titânio não tem nada. Aqui tá parecendo... É acrílico. Totalmente acrílico, pessoal. Totalmente acrílico. Não serve pra nada. É mentira. Tanto que esse meu aqui eu paguei mais de mil reais. Se não, todas as Oscars iam fechar, né? Eu vou colocar ele aqui. Ih! Tô vendo um filhote de cruz credo ali. Um filho de onça. Um capiro. Mas, bem, eu tô acerrando, né? Eu tô vendo um filhote de cruz credo ali no espelho. Ô, bichinho feio. Não, eu tô vendo. Não, gente. Na verdade, eu não tô enxergando nada. Você vai foder mais ainda a sua vista com essa porcaria. Se esse aqui fosse bom, pessoal, todas as lojas ópticas iriam fechar ou iria trabalhar só com isso. Porque ele fala que ajuste mentira. É só uma lupa. Aqui embaixo tem um. Tem um, né? E as nossas vistas sempre tem um grau a mais. Não é igualzinho. Pra enxergar, você tem que colocar um pouquinho pra baixo, pra ali. Pra olhar assim, pra frente, você tem que enxergar um pouquinho pra cima. Mas, embaça tudo. Você não enxerga. Isso aqui, ó. Não presta, pessoal. Não caia, tá? Apesar que ele não quebra mesmo, não. O que é ruim, não quebra, né? É vado ruim, não quebra. Fui trabalhar com ele. Eu tenho que ficar pedindo as pessoas pra ver os remédios pra mim. Eu não enxergo nada. Fico igual aquele assim, ó. Com aquela coisa louca, louca. Mas, isso tem que ter feito pra nós brasileiros. Que é se dar bem, né? Como é que 150 ia dar uma coisa boa? Gente, plástico, plástico. Totalmente de... Porra, sinceramente, cara. Pobre tem que tomar no fole, 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 fole. Fole, 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 fole. Pra aprender a ser de gente. Que a gente é um bando de animais. Então, o Ox Titano é esse aqui que veio pra mim, tá? Também, como devorou o dia, porque eles demoraram mais de três meses pra mandar essa porcaria. E aí, ainda veio um plástico, tá? Um plástico. O Ox TR-90 Titano, entendimento? Era pra gente matar a charaba, né? Porque aqui não tem nem o sistema do Japão e da China. Os caras são japoneses mais espertos que a gente, né? Então, não tem nada automático que vai fazer com que se adapte. Vai mudar alguma coisa pro cérebro, pro centro central, nos seus órvulos delitévalos. Não vai nos seus órvulos delitévalos aqui, ó. Não vai passar e ele vai ver quanto é o seu grau. Que a gente caiu e a gente caiu. Já caiu daquele cachorrinho de peluça? Eu sou um bosta. E se você também caiu nessa, pessoal, não cai. Você vê que o vídeo começa antes de ter algo no YouTube. É só uma propaganda. Você vai, o olho grande do que conta. Então, repasse, pelo amor de Deus, esse vídeo. Deixa seus pais, seus avós, seus tios. Caiu nesse golpe não, tá bom? Mas não presta, ela vem pra sair do avião. Você é uma bomba, pessoal. Uma bosta. Se gostou do vídeo, dê pelo menos um like, que é pro meu coração. Eu não morri, não fazia o sinal da Santa Cruz. Cruz credo, Deus me livre. Valeu.